E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o Meiji, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, sempre a galera me pergunta aí como é que faz para ganhar tal skin e tal, essas skins promocionais que a Rarez faz para a galera que assiste as lives e tal. Então eu vou explicar para vocês como vocês ganharem a skin Dreamhack, que na verdade está rolando esse evento aí, e vai rolar esse evento dia 13, 14 e 15 de julho, a partir de hoje, o dia que está saindo esse vídeo. E horários e tudo, eu vou deixar na descrição aí o link para vocês entrarem na Twitch TV, que é o canal oficial aí da Rarez, onde tem os horários, os dias que vão acontecer e tal e tudo. E como vocês vão fazer para ganhar? É simplesmente linkar a sua conta da Twitch, você tem que ter uma conta na Twitch TV. Você vai linkar essa conta com a sua conta do Paladins, ok? Da Rarez, ok? Fazendo isso daí, basta assistir que você já vai estar participando para concorrer à skin. Então assim, eu nunca ganhei, então não sei dizer a vocês como é que chega isso para vocês na Twitch. Quem ganhou e quiser explicar aí para a galera, eu nunca ganhei, eu já assisti algumas lives do Paladins, da Rarez, né? Para poder tentar ganhar essas skins, eu nunca ganhei, nunca ganhei nada. Eu acho que é por sorte mesmo, e eu quero deixar bem claro aqui para vocês que não é só chegar lá, linkou sua conta, assistiu e já ganhou. Não é, não está garantido nada, cara. Você vai ter que assistir e rezar para ganhar. Um monte de gente vai ganhar e um monte de gente também não vai ganhar. Então não custa nada também de tentar, né? Eu pelo menos vou tentar assistir aí. Não ficou nenhum horário muito bom, muito conveniente para mim, até porque eu trabalho e tudo mais. Mas vamos tentar pelo menos assistir, né? E ver se a gente dá sorte de ganhar essa skin aí. Porque a skin da Maeve ficou muito legal, cara. Ficou muito bacana. E a galera que ganhar e que conseguir ganhar essa skin aí, por favor, gente, manda aí para mim lá no Twitter. O meu Twitter é arrobaMageGamer07. Já me segue lá, geral. E a galera que ganhar, manda um print para mim de como é, cara. Eu sempre fiquei curioso e eu queria mostrar para a galera como é que é esse negócio. Aonde você recebe, como se aparece alguma mensagem, se não aparece, se só aparece no Paladins mesmo, a skin já pronta. Como é que é, cara? Então manda aí para o meu Twitter lá quem ganhar, beleza? Então é isso aí, pessoal. Mais um avisozinho assim rápido, só para vocês ficarem cientes aí. Não esquece o like aqui no vídeo. É isso aí. Valeu, falou. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho